Os 60 fiscais vieram de 15 estados brasileiros para a força tarefa do Inmetro. Eles começaram a percorrer os postos de Goiânia e daqui vão para o interior. Os fiscais checaram o lacre das bombas e também se houve alguma violação nelas. Mas a principal preocupação é se o consumidor está levando a quantidade de gasolina que paga. Porque quem abastece sabe como é. A gente assim que põe o combustível, a gente sente o carro engasgando, andando diferente, o ar não funciona direito. É importante sim estar fazendo essa fiscalização. Serão 20 grupos de fiscais que vão percorrer todo o estado. Só em Goiânia são cerca de 1.200 postos. No estado inteiro, mais de 20 mil bombas de combustível que vão ser fiscalizadas num prazo máximo de 30 dias. Nós vamos estar fiscalizando nos postos tudo aquilo que traz referência a medidas. A quantidade de litros, o tamanho da mangueira, se existe vazamento, se existe alguma fraude na bomba, se existe alguma irregularidade na bomba. A operação começa dois dias depois da prisão de sete fiscais do Inmetro, apontados pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal como líderes de um esquema criminoso que cobrava propina para não enxergar irregularidades. Três donos de postos também foram presos. Por causa disso, o presidente interino do Inmetro Nacional também está em Goiás. É importante dizer que esses sete servidores não demonstram nem um todo nem em parte a qualidade do caráter dos servidores do Inmetro. Os servidores do Inmetro são comprometidos com seus trabalhos, são pessoas honestas e com caráter ilibado. Além da punição na Justiça para os funcionários, o Inmetro já começou a tomar providências administrativas. Provavelmente eles serão demitidos, eles vão ter direito à defesa, mas o processo vai ser célebre. Pensou-se até em enviar o processo, foi pedido pelo Procurador da República, enviar para a Controladoria Geral da União para que eles processassem, mas eu peguei isso para mim. Então eu vou acompanhar esse processo e eu espero dentro de dois meses, três meses no máximo, eles já estarem demitidos. No primeiro posto fiscalizado, nenhuma irregularidade foi encontrada. Com essa operação, o Inmetro quer recuperar credibilidade. A credibilidade que o Inmetro quer transmitir ao consumidor e a segurança que ele pode realmente abastecer e levar em seu tanque de combustível aquilo que ele está pagando. Quando você está fiscalizando, pelo menos o pessoal não tem essa vontade de fazer coisa errada, né? Agora se não tiver fiscalização, aí tudo pode acontecer.